Filtro, galera. Ai, gente, sempre. Instagram. E deu pra você? Patrocínio. Aí a Lívia falou assim, olha, é personalizado. É personalizado. É personalizado. Aí ela, amiga da marca. Oi, Lilo. Brincadeira, só que eu te chamo assim, é a Gila. Patrocínio da... Eu também achei que era... Mora, chega, né? Tá na minha vez. Gente, ela é a menor Isabel, o Lucas. Olá, olá. Oi, quero ir. Eu te conheço. Oi, Gui. E o filtro? Tá tudo harmonioso. Oi, lindas. USB, oi, meu. Lucas, Lauriane. Patrícia, vai ficar dando oi pra todo mundo. 1500 pessoas na marca, Trini. Oi, oi. Dá oi pro povo. Dá oi pro povo. Samuel, oi. A gata e Samuel, oi. Maí, Maísa, manda oi. Manda oi pra Maísa. Oi, Maísa. Oi. Marcos Paulo. Oi, Pris. Oi. Eu conheço o Marcos Paulo. Não é o Marcos Paulo que eu conheço. Maísa Trindade. Oi, interrogação. Vocês querem que eu pegue o clima agora? Ou não? Faltou pra você pra namorar. Tu conhece? Quem é Igão? Gui, sim. Oi, Igão. Ué, vocês não me chamam, pode pá? Se vocês me chamaram. Igão, não pode pá. Leva meu pode pá, ela merece. Ele trabalha na faculdade. O que que o Gui falou? Vai, deixa eu ver. Oi, gatinhas. Vai, pode pá nunca. Uh, Igão. Ah, é do Pai de Pai. 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 Hoje é aniversário da Dandara. Mano, Igão. Parabéns pra Dandara. Ai, 7 mil pessoas. Deixa eu te pintar aí. Vai entrar o povo de São Pedro todo. Que é, depois de me pintar aí. Ah, não. Não, não. Não, por que que você me deu o filho? Ai, tá ardendo. Era pra escritar na minha cara. Vai logo, Melissa. Ai, foi com a toda. Tardei, então. Ana Clara mesmo. Caralho, 91 pessoas. Você queria entrar? Oi, lindas. Ai, querendo. Parabéns pra nós. É aniversário do amigo ali também. Parabéns, Letinha. É o que, Melinda? Eu vou ficar pior que tudo, gente. Que isso? Olha o que é esse. Manda um feliz aniversário pro meu amigo Daniel Mendes. Ele é seu fã. Manda um feliz aniversário pro meu amigo Daniel Mendes. Feliz aniversário do meu amigo. É porque, cara, Melinda, você botou o pior filtro que tinha. Ah, aqui, ó. Que filtro é esse? É que não tá carregando. Gostosas, gostei. Pode ir aqui no meu perno de novo. Aqui, aqui, aqui. Tá coçando? Não, é que eu derrubei na câmera. Será que eu passei direitinho? Melhor eu ir. Tchau, gente. Tchau. O pincel, né? Cara, eu me arrastei no pincel. Pera, eu me arrastei no pincel. Pera, eu me arrastei no pincel. Porra, eu vou deixar ele que é super forte. Olha aqui o palavrão lá na live da Tris Mirim. Desculpa. É porque ela sujou o meu cabelo. Gente, foi mal, gente, pelo palavrão. Gente, a qualidade tá ruim porque a internet aqui é ruim. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não tem Wi-Fi não. Gente, são 3G. Os outros bons não estão aparecendo. Foi mal. Não, não é recalma do Wi-Fi na casa da uma. Tá lendo Wi-Fi. Aqui, não dá nem Wi-Fi. A super celebridade. A super celebridade. Super celebridade. Caralho. Ai. Que muito feio. Oi, Tavares. Meu amigo da faculdade. Caralho. Fofinha. Faz do L. Isso aí, gostei. Gente. O do filtro. Ai, não. Tá tudo que ela chega a esse filtro. Tá na minha mão. Tá esse, Pialen. Sim, Friends. Deixa eu ver a cara. Quem mandou isso? Ai, que... O que você deu para a mente? Quem? Boa. Ô, Mel. Alguém me deu parabéns. Ai, gente. Vamos lá na estrada da Parabéns de Pé. Como que vamos sair? Deve ser posto aí seguindo. Vamos botar. Gente, tem parabéns de Pé. Gente, peraí que o filtro saiu. Parabéns do Mona. Vamos lá, mãe Rosa. O que vocês querem saber sobre a minha amiga? Que eu vou contar tudo. Explanar só. Eu conheço é um quadro. Explanamento. Eu conheço é um quadro. Vou mostrar como é que ela está. Elas estão... Eu estou... Eu estou... Gente, me siga no Instagram. Me siga no Instagram também. Olha a minha filhadeira. Deixa eu mostrar. Ó, elas estão pintando. Qualidade de milhões. Gente, desculpa. Vocês estão muito exigentes. O que ela quer? Qualidade de milhões. Vou mostrar aqui o que a famosa Melmaia faz. Mostra aí. O que ela fica fazendo em seu tempo livre. Olha, gente. Lintamos pelos. Ai, está ardendo. Vocês estão ardendo. Deixa eu ver. Vou falar com o povo. Fale. Fale com seus guimores. Deixa eu ver os seus morelos. Estão pintando espelhinhos. Oi, Chaminha. Oliva, Chaminha está aqui. O povo te ama, Chaminha. Você é muito amada. É? Chaminha, você tem que vir aqui um dia. Vem, Chaminha. Chaminha, a gente te acha muito engraçada. Vem, Chaminha. Aquela grossa. Amiga, você é muito amada. Você tem que vir pra cá. Vem pra cá. Vem, brotar no baile onde diz o... O que foi, Chaminha? O que foi, Chaminha? O que foi, Chaminha? O que foi, Chaminha? Vou esporrar na piscina. É, tem que fazer. Fazer o quê? Aquele que é isso. O que foi? Aquele que é isso. É aquela figurinha, assim? É aquela figurinha que sabe espalhar. E eu estou falando. Aqui, Chaminha. Deixa um raiosinho pra mim, por favor. Acabou. Não tem alguém mais. Meu, Maia mendigão do banho de luz. Espera, deixa você sair do sol. Deixa eu dar um boa tarde. Boa tarde. Olha as minhas amigas. Olha como as minhas amigas são bonitas, gente. Olha. Tudo solteiro. Tudo solteiro, hein? Calma de fazer propaganda. Gente, se vocês forem um bote de 18 anos ou mais... Entrar em contato. Bailão, hoje calma, filha. Hoje eu tenho aqui, ó. Bem vibes, ó. Bem mato. Cobra. Que susto. Ai, caraca, parece muito. Mel, casa comigo então, gente. Ela é casada comigo. Mel, me manda um oi, por favor. Fala pra ela mandar um oi. A Mel mandou um oi. Vai lá. Aí, ó, manda um oi. Ô, Mel, fala oi. Vamos. Ó, vamos. Olha lá, ela falou oi. Olha aqui. Vou levar aqui até a famosa. Gente, não me empurra. Gente. Olha aqui como ela tá. Gente. Já comendo? Não tá. Você tá mezão, amiga. Desculpa. A gente não vai. Isso aqui é family friend. Tomando banho de luma. Eu tô me manchando. Alô, tá em arte, galera. É, Alô, tá em arte. Chuchus. Ai, cadê minha canga, gente? O dia tá lindo, que lindo escuradado. Eu, Margarida, deixa eu ler. Mel, manda um abraço pro Belém do Paró. Eu, Margarida, eu quero ver quem você pode estar lá e falar. Só que não carrega. Caguei não. Se dá com o Wi-Fi, bota o da oi. Agora aqui. Ai, caralho, me coisei toda aqui. Bota o Wi-Fi aí. Cadê minha canga, cara? Lindos. Ah, tô mal, esqueci. Tá na live. Oi, sem querer. Calma, gente. Eu tô dando uma canga, eu tô muito seca. Não tá indo, Beliz. As pessoas que você segue. Então deixa, então deixa. Que buga mesmo. Gente, vamos beber. Oi, galheres. Bora, já vamos começar. Você não comeu ainda? Ainda não. Vocês querem comer? Tem certeza? Vai comer. Oi, guardado. Oi, guardado. Queira da mesa, amiga. Oi, guardado. Oi, guardado. Queira da mesa. Oi, guardado. Ela falou que ela se parece comigo. Eu tô esperando. Dandara, Dandara. Ela falou que ela se parece comigo. Tá postando, né? Deixa eu postar, deixa eu postar. Gente, esse negócio fede, né? De te colorir pelo. O quê? Oi, bebês. Oi, bebê. Será que alguém que a gente conhece? Não. Vocês estão tudo hétero. Perguntando. Oi. Oi, as amigas mandando mensagem. Deve estar me dando pronta. Sara, tu... Para, mora. Eu conheço. Eu o quê? Eu o quê? Manda um beijo pra Belém. Ela já mandou, gente. Beijo pra Belém. Eu que lindo. Tem algum bof bonito aí? Ela já mandou. Não sei. Cuidado que eu tô toda pintada aqui. Tem bof bonito? Olha aqui, gente. Tá todo mundo colorando os pelos. A perna, a perna. Olha a coxa da gata. Ui, colchão. Esquece. Que colchão. Que rabão. Que rabão. Caterine. É, e essa aí é a... Essa aí é a sub, gente. A sub. Não se mirar. Sub, sim, sim. Gente, a sub. A sub de vocês. A nossa sub, gente. Enfim, a sub. A sub. Olha aqui. Sub celibate. Sub celibate. Que loucura, Daniel. Pode. E, Caterine. Gente, entra nos meus seguindo. Aí vocês vão pesquisar a Dandara. Aí vai aparecer a Dandara. E vocês mandem mensagem de feliz aniversário pra Dandara. E se for bonitinho, ela pegou a Caterine. Caterine, é um pin pra lá, bonitinho. Caterine, você não tá na Caterine. Ela vai ser cansada. Ela vai ser me pegando todos os seguidores dela. Oi, Barone. Ela vai zerar. Ela vai zerar. E ela vai pegar cá, vai sair. Caterine Martins pegou um fã. Caterine Martins pegou um fã. Caraca, pegou mais três fãs. Oi, gente. E as coisas explanando ela. Caterine, se aperta um pouco. Eu vou pegar um olhar. Tu fez coisa de... Isso agora? Meu Deus, gente. Gente, olha isso. Super. Enfim, é sujo. Ai, que gostei. Que gostei. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Estão perguntando se você pegaria um vamedreiro. Não sei quem é esse. Caraca. Enrola. Bate. Joga de ladinho. Bate. Joga de ladinho. Põe, eu vou comer. Eu não esqueço. Hoje vai ter um... Imagina, eu tô assim e meu chefe tá na live. E eu não consigo ver se ele tá na live ou não, porque não carrega. Cara, eu falei pra você botar o Wi-Fi daqui. Tá no 3G. Mas vai ver aqui a mão. Saiu. Ai, amiga. Olha a sub proporcionando vários seguidores, a sub. Ô, Dona, bota a fé aqui. 80. Eita. Gente, ela é subcelebridade, tá bom? Gente, ela é subdezinha. É um abraço de noite. Cadê o clínico de velho? A Javedinha. A Javedinha. A Javedinha. A Javedinha. Nossa, ele ficou bonito. Meu. A Javedinha falou pra mim. A gente tem que fazer a noite. A gente tá fazendo vocês não? Tá goçando, mas é assim mesmo. Eu não quero ser cada. É assim mesmo. É assim mesmo. Melissa, entendedora de... De... Não, todo mundo já comeu, gente? Já. A gente comeu o bag. Eu vou esperar a carne, galera. Sim, mas tá saudável? Eu acho que eu vou esperar. É só o grosso. Mas tem que esperar também, porque eu não... Cara, eu não acredito que eu esqueci os adesivos na casa. Mas já acabou os adesivos. Ai. Mel, você é linda. Obrigada. Gente, depois eu falo...